A sede Concórdia recebeu cerca de 250 pessoas para mais uma apresentação do coral do Clube Curitibano. Ao todo foram 11 músicas em homenagem ao artista, compositor e músico Taiguara, todas elas regidas pela maestrina Helena Moreno. Veja na reportagem. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento. Os quase 40 intérpretes do coral do Clube Curitibano subiram ao palco da sede Concórdia com roupas e acessórios dos anos 60 e 70 para homenagear o cantor e compositor Taiguara. Hoje foi a primeira música do repertório. Depois foi a vez de geração 70, que fala sobre a vida e sobre a resistência dos jovens à ditadura brasileira. Com o amanhã descobre as imagens, com o amor descobre a verdade, com a razão descobre o favor. Nós queremos enfrentar a Deus, com o desejo, 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 com o desejo. Ao todo foram 11 canções de Taiguara, cada uma escolhida a dedo pela maestrina. Três músicos e um solista foram convidados para se apresentarem com o coral. Nem mesmo a dificuldade em achar mais informações do artista, como partituras e arranjos, fez Helena desistir do espetáculo, que levou em torno de três anos a ser pensado e estruturado. Eu comecei assim, comecei a tirar de ouvido. Então cada música que eu escutava, gostava daí, ainda fazer a partitura e ainda fazer o arranjo para o coral. Por fim, os quase 250 convidados, entre associados e amigos, pediram bis. A letra escolhida para fechar com chave de ouro foi Teu Sonho Não Acabou. Particularmente, eu adoro as músicas de Taiguara. Antes de ter pensado nesse concerto, eu sempre gostei. Achei lindas as músicas dele. Quer dizer, só daquela época, né? E eu achei que foi muito bacana. Eu acho que saiu tudo, correu tudo mais ou menos tranquilo. Eu acho que o pessoal gostou, né? Eu tenho a impressão que sim. Foi emocionante. Foi uma experiência incrível. Gostei muito, principalmente das músicas, da melodia. E as letras tocam o coração da gente. Foi lindo. O coral foi maravilhoso. Eu achei muito interessante, muito legal, porque eu não conhecia particularmente esse artista. E apesar de ser um artista um pouco mais antigo, né? Que compunha músicas há um tempo atrás, eu acho os temas atuais das canções. Então eu achei muito, muito legal. O auditório está cheio, então eu acho que cultura, arte, sempre reúne as pessoas, né? Eu não, sinceramente, não conhecia muito. Gostei, achei interessante o repertório e gostei bastante. Hoje eu só posso agradecer ao coral, a todas as pessoas que concordaram em fazer esse trabalho, porque é muito difícil. E um tanto que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam desse tipo de música. Mas eu acho que pela alegria, pela energia que está hoje no ar aqui nessa sala, eu acho que deu certo. Eu estou muito feliz e muito, assim, satisfeita com o resultado que eu queria ter. Hoje nós conseguimos. Estou muito feliz. A Iguara fez, por exemplo, parte da minha adolescência. Então, ele foi uma pessoa muito importante na nossa emoção daquela época. Porque música é emoção. A música está dentro da gente. Ela tanto nos abraça na tristeza, quanto a gente grita nos momentos alegres. Então, esse momento de música no clube é muito bem desenvolvido. O trabalho da maestrina está de parabéns, porque esse coral realmente tem desenvolvido um trabalho muito importante. Hoje entrei na dança e não vou sair. Ai, ai, ai. Vem, eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você. Ai, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta dessa semana. Para acompanhar todas as atividades sociais e culturais é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Ou ainda ficar por dentro e em primeira mão de tudo o que acontece através do nosso Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo Em Pauta. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus